Por sorte não é o mesmo jungle Já tenho esperança de ganhar né Ou não Porque meu feng acabou de se matar Por um abate Que legal Ó a bossa trampar lá É eu falei cara Não chama de mech escravo Porque é um resort É ruim mesmo Aqueles lugares tem alta rotatividade né O cara aguenta trabalhar lá por um tempo Depois o maluco giva A pessoa trabalha um tempo Depois vaza Agora que eu vejo que eu tenho um Ming de suporte Olha se ele não me ajudar E não me largar Pra ficar se matando com o jungle Já tá melhor do que o anterior né Se a Yarya tivesse ficado comigo No jogo anterior A gente ia ganhado Sem dúvida nenhuma Daqui a 5 minutos Butterfly vai chegar Gente Butterfly Só dia 22 Da onde que vocês estão tirando essa informação Que Butterfly vai chegar Vocês estão meio doidos né Boa noite Tobias Você até pode matar meu amiguinho Mas eu vou te cobrar Se feng é um animal Então Vai levar a torre Que eu ganho mais De novo Vou trocar a mid por bot É sempre uma troca Maravilhosa né Meu Deus do céu Que nunca chega alguém do meu time O time deles parece ter oito Por que que tem tanta gente no time deles cara Ai Jesus Cristo É que o meu time tá sempre dando um jeitinho de se matar né Com esse feng aí Se matando por abate em qualquer lugar Ah vai tomar no cu que ela roubou meu porquinho cara Que maldade Bom eu levei a toa de novo Conquistei aí o objetivo mais importante do early game Sozinho Já que o feng e o suporte estavam ocupados se matando Foi exatamente isso que eles fizeram Se mataram Mas eu garantiu o abate em cima da Jaoxhan E claro levei a toa do mid Olha essa Jaoxhan Meu amigo Jaoxhanzinha véia Ué secretíssima Ah pena Um desses abate aí Podia ter ficado pra mim né Pô dei dano pra caralho né O Kisuko rouba muito abate Eu acho que essa cala é boa Eu vou ficar por aqui Olha a Mayane chegando aí Mas ele é um jumento Meu Deus Morreu E o meu suporte cadê Não se sabe né Mingão Não se sabe né Mais perdido que cachorro em dia de mudança Como é que ganho com essa boneca Sem um suporte que tem o dedo na mão Difícil Nerfaram o biquíni da BF Sim Está nerfada Estou aqui para farmar Quero nem saber Quem eu tiver que cabecear Para farmar Está óbvio que ela não estava sozinha aí né Parça Senão nós tínhamos comprado Dois contra um né Aproveita a brilheira Hora de partir A equipe inimiga está dominando Relacionamento é melhor Meu Deus Eu não fico com uma kill O aliado foi abatido Neutralizado Hora de partir E aí o meu suporte Rouba o abate Meu Deus Que triste Esses Esses caras É muito difícil Ganhar com essa boneca Ela é muito fraca E os times Não me ajudam Nossa senhora Mas não ajudam mesmo O cara ainda roubou Meu abate Nossa senhora Que tristeza Muito gostoso Faltou um tanque Não tem o Ming Ele só não tanca Ele só é menos um né É o suporte Que não dá suporte Pra ninguém Além dele mesmo E ainda rouba Meus abates Esse é o cara Essa aqui dá pra ir atrás Isso aí Ela que se estendeu Aí acabou pagando Tá Tá Pronto, a baleia tentou me finalizar Não conseguiu Cobrei Primeira coisa que ele faz é sair do dentro da mão Meu Deus Charlotte, a torre está do teu lado O suporte acordou para a vida e começou a andar comigo Temos chance Deixar essa wave passar Mantê-la avançada Fechei penetração mágica Vai doer, vai doer Pô, legal gente, legal Pô, todo mundo aqui do meu lado Isso, agora que eu morrer vocês vão engajar Claro, não, depois que a pessoa morreu aí é hora de lutar Filha da puta, cara Por que que vocês são tão lerdo, velho? Lerdo Os caras entraram de quatro na TF Meu Deus do céu, cara Me segue uma vez Não Aí, sozinho ele se mata Ele sozinho ele se mata Não tem problema nenhum Mas se eu estiver precisando de ajuda A um passo Ele fica olhando É inacreditável, cara Incrível E quer ganhar, né? Quer ganhar jogando desse jeito Claro que quer Deus do céu Que tristeza, tio Tão fácil que é jogar de suporte Não, não consegue Bom, eu deixo o ADC morrer para ele e base curar Que bom, né? Graças a Deus ele está curado e foi base Porque senão Nossa senhora Mas é só os especiais, né? Por sorte o Ming sobreviveu Ficou, viu? Foi base, curou Senão era capaz da gente não ter chance nesse jogo A baleia achou que tancava Não tancou Sim, aí nós não temos o Wave Estamos fazendo o que aí? É que o nosso side é inútil também Ele não faz nada Nem a Wave ele não é capaz de trazer Não vou eu Agora eles vão se matar nessa louca Se eu não chegar Sua equipe destruiu-me Nossa, que esse maluco roubou de abate de mim 11 assistências Ou seja, eu podia estar com 20 abates Mas não faz mal Sei, no late game O crítico mágico Dói Machuca Mais um time horroroso aí Mas a vitória está no bolso Mesmo ele roubando todos meus abates MVP meu Toma E top dano em 134k Amém, senhor E top dano em 134k E top dano em 134k